Olha só, os aumentos constantes do preço da cesta básica preocupam os consumidores. É que tem ficado cada vez mais difícil comprar tudo o que é necessário. Até o cafezinho de todos os dias já parece luxo. A repórter Camila Teixeira e o cinegrafista Isaiudo Santos foram às ruas ouvir a população sobre a alta nos preços. Acompanhe. Tomar aquele cafezinho gostoso de todo dia está cada vez mais difícil. E a razão é o preço. Em Goiânia o café subiu 15,69%. A maior alta registrada entre as capitais brasileiras segundo o Diese. Um dos motivos foi a geada do mês de julho. O produto já não entra no carrinho de compras da Maria das Graças tem tempo. Muito caro, muito caro mesmo. O café é esse que nem se fala, é esse que está caro mesmo. Subiu muito? Subiu muito. Para ir para a mesa de quem ganha um salário está difícil. Se mesmo com a alta você apertar o orçamento e conseguir comprar o café, provavelmente vai ter que se acostumar a tomá-lo sem doce algum. Porque o preço do quilo do açúcar está para lá de amargo. O açúcar subiu na capital 9,15%, também impulsionado por fatores climáticos. A alta de preços está obrigando quem não abre mão nem do café, nem de adoçá-lo, a maneirar no consumo. Eu sempre escolho o que eu sempre tomo, mas realmente com o valor eu tenho mudado. Mudar da marca? Mudar da marca, para até não deixar de tomar, porque eu gosto. A gente faz uma pesquisa, escolhe, vai economizando, fazendo um cafézinho mais ralo. E o açúcar também está pesando? Tudo, 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 tudo. Tomo duas, três vezes ao dia, mas não vou deixar de comprar não. Vai ter que apertar um pouco. Exatamente, faz menos quantidade, mas deixar de tomar é difícil, para quem gosta. E vai ter que deixar de adoçar também, porque o preço da açúcar está caro? Exatamente. Somado a isso, o óleo de soja também subiu em 15 capitais do Brasil. A cesta básica em Goiânia bateu em setembro R$ 574,08. Em agosto, o valor era de R$ 565,40. Para o economista Danilo Orcida, além do clima, impactam nos preços dos produtos a alta do dólar e a carga tributária brasileira. Agora, é preciso repensar a política fiscal de tributação de itens tidos como essenciais na economia. No Brasil, nós temos uma distorção tão grande, uma tributação tão pesada em relação a itens essenciais, que isso ingesta o consumo. Acredito que nós precisamos pensar caminhos da desoneração tributária de setores tidos como essenciais na economia. Essa desoneração tributária tem até um nome, um nome técnico para isso. Chama-se seletividade. É um princípio constitucional. É o princípio da seletividade. É a ideia de selecionar setores tidos como essenciais e desonerar a tributação de modo que a produção fique mais barata, de modo que isso fique mais acessível ao consumidor final. Minha amiga do céu, o trem está cheio, viu? É, Túlio, agora eu tenho uma pergunta para você. Quando você vai no mercado, se é você que faz mercado na sua casa... Claro que eu sou, que eu sou. É, só tem eu também, não tem jeito. Se eu não fizer, não tenho comida em casa. Você faz aquela famosa listinha ou você vai na raça? Não, faço até porque, para não sair do script, do que está combinado, até porque você... Mas sempre foi assim? Não, já teve épocas de vacas mais gordas, então o negócio apertou para todo mundo, então você só compra o que é necessário. Aquela compra que todo mundo fazia no início do mês, para durar o mês inteiro, isso tem muito tempo que não acontece. Então você vai ali e pega realmente só o que é necessário. É verdade, eu estava comentando esses dias com uma amiga que antes a gente saía com 200 reais para o supermercado, a gente saía com sacolas e sacolas. Hoje só dá meia sacola, está tudo muito caro. Então hoje realmente está tudo mais difícil, é preciso pechinchar. Inclusive tem uma dica, se é para você também, pessoal de casa, geralmente os supermercados, eles têm um aplicativo próprio que já mostra as promoções, que já mostra os preços, então você já sai de casa com a listinha e sabendo também quais serão os preços que você vai enfrentar lá no supermercado. Tudo bem, você faz compra também, né? Eu faço compra, eu preciso fazer compra, mas não gosto, viu? Não gosto de ir no supermercado.